Na manhã desta sexta-feira, Lucas Souza fez uma aparição nas redes sociais para se pronunciar sobre o Jojo Atodinho. Em uma série de stories, o ex-cônjuge da cantora declarou que irá processá-la por acusações falsas e difamação. Além disso, ele afirmou que não vai permanecer calado sobre o que ocorreu em seu relacionamento passado. Seguinte, pessoal, eu não vou ficar calado, não. Eu não vou ficar calado como eu já fiquei. Eu não vou deixar essa mulher me expor como ela expôs coisas do meu espermograma. Gente, olha aqui. Eu batalhando para ser pai, cara. Eu batalhando querendo ser pai. E a mulher expõe isso. Por isso que eu não vou... Não vou... Tô nem aí, assessor mandando mensagem, ligando... Vou falar a minha verdade. Eu vou falar a minha verdade. Vou falar. Eu não vou ficar quieto. Pelo menos... Se vou ser cancelado ou não. Ah, tá querendo mídia. Não, eu fui exposto. Eu fui exposto aqui nas redes sociais. Eu fui exposto. Então, você sim, você vai ser processada por calúnia. Sim, você vai ser processada por difamação. Sim. Pessoal, vamos lá. Ela me expôs coisas absurdas. É... Cara, e eu vou. Não vou ficar quieto. Eu vou expor também. Sabe por quê? Porque essa pessoa expôs meu espermograma. Essa pessoa expôs coisas muito pessoais minhas. E ela vai ser processada por conta disso. Pessoal, ela... Eu não vou ficar quieto. Sabe por quê? Porque eu sei da minha verdade. F***-se que se o público acredita, senão o público não acredita. Eu estou falando a verdade. Só que... Eu vou falar que ela tá querendo tirar tudo isso. Querendo tirar o foco. Porque eu falei da parada LGBT. Porque ela foi, sim, obrigada. Porque ela tinha contrato com a Jean-Paul Gaultier. E aí, a Jean-Paul Gaultier ia ficar feio. Ela foi. Arrumou a polêmica com a Bruna Carla pra se destacar. E aí, chegava em casa e falava coisas totalmente diferentes. Foi obrigada, sim. Ela... Ela é a maior bolsonarista que tem. Pessoal, mas até então não tem problema ser bolsonarista. Não tem. Porque a gente vive num país democrático e você pode optar por quem que você... Mas... Ela é bolsonarista e aqui nas redes sociais fica pregando outra coisa, sabe? Fica pregando outra coisa. Extremo bolsonarista, tem um extremo pensamento. Eu penso... Engraçado, gente. Chega a ser engraçado. Eu sei que chega a ser engraçado. Uma pessoa que sofre de tantas coisas. Ser bolsonarista e lutar... Fingir que luta por causas aqui no Instagram. Mas não, na vida pessoal, outra pessoa. Então, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu que estou inventando história. Jojo! Fala, assume que vai ficar menos feio pra você. Porque quando eu começar a botar... Então, pessoal, eu não vou ficar calado. Se for exposto, eu vou expor também. Eu não vou sair. Não vou deixar. Não vou omitir fatos sobre a minha verdade. Sobre o que eu passei nesse relacionamento. Pessoal, vocês acham mesmo... Que eu ia terminar o relacionamento de um dia pro outro? Quem acompanhava a gente sabia... O como que eu tratava essa mulher. Ela me colocar agora... Como... Me colocar agora... Como desequilibrado. Desequilibrado. Pessoal, eu... Todas nossas... Que ela vinha pra cima de mim... No final, sempre era eu que pedia desculpa. Porque eu era... O centro... A base do relacionamento. Pessoal, botem na balança. Olha o que que... Essa mulher tá falando. Olha o que que ela tá fazendo. Gente, é... Nunca, nunca, nunca... Gente, olha o que ela tá fazendo. Imagine se sou eu. Quero que vocês entendam. Eu fazendo isso com ela. Se sou eu. Não é porque... Tem um histórico... Pessoal, vocês... O meu histórico é seis meses... De seis meses pra cá. Vocês não me conhecem bem. Não me conhecem a minha personalidade. Sim, ela é uma pessoa maravilhosa. Engraçada. Mas imagina você ter um relacionamento com esse tipo de pessoa. Olha a exposição que ela tá fazendo. Olha o nível que ela baixou. E cara... Eu não posso parar. Eu não vou deixar de falar. Porque eu vou me defender. Eu vou me defender. Eu não tenho ninguém. Não tenho famoso. Não tenho ninguém pra me defender. Então eu vou me defender. E ponto. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Obrigado.